Bora lá então Vai puxar E agora aqui onde quiser Eu acho que você também prefere rote antes da piscina Porque você está aqui e não na piscina Então prefere rote Cuidado senhor, você pode ir aqui Fude, você não vai sentir Ui, isso é merda Aqui? Não é nada fixe Aqui? Não é nada fixe Espera aí É mais aí E agora aqui é o primeiro E aqui é o primeiro E o primeiro Dê Muito bem E aí Dê Dê E vem Dê Dê E aí Dê E aí 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 Puxa! Já vai para aí, deixa-me só meter choque É o país de deseiro, observa de tudo Vou começar Ai não Ai sim Ok, vou as mãos Descubri os pez Não 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 Agora Deixo um bocadinho assim Espera aí Não estou a ver o move Espera aí que eu estou a ter que estudar o move Mano, não estou-me a lembrar do move Como assim mano, fiz esta merda ontem Agora está impossível Não pode Está mesmo Impossível Cuidado com as bocadinho aí, foda-se É tudo merda bro Encontrei o bom, acho eu Já É aquele filho da puta Que me faltava Comendo Choquezinho Um gajo sua de caralho nesta parte Neste pote Foda-se Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.